Queremos agora, renovando os parabéns a todos os homenageados, em nome da APS, agradecer aos co-patrocinadores Platino e Ouro, co-patrocinadores 2019 Platino, Bung, BRF, Embaré, Nestlé, Turquesa e Vitarela, e co-patrocinadores Ouro, Asa, Kadam, Capriche, Shark 500, Corpus, Dilnor, Flex, Embalagens, Ingavinhos, Ricaldo, Masterboy, Pitu, Indústrias Reunidas, Raimundo da Fonte, São Brás, Tambaú, Tim e VR Software. Muito obrigado a todos, em nome da Associação Pernambucana de Supermercados APS, daremos início agora à entrega dos troféus Carrinho de Ouro e Personalidade Destaque. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto